Fábrica de Fatos apresenta. 13 figuras assustadoras filmadas por câmeras. Número 13. Menino é atacado por espírito. Este menino de 11 anos, tem sido atacado por um espírito violento. Podemos ver ele sendo brutalmente puxado para trás enquanto está sentado. Os residentes afirmam ser um espírito maligno do folclore jamaicano. Uma estação de notícias foi até ao local filmar o acontecimento. Aqui está o menino sendo puxado mais uma vez antes de ser apanhado por sua mãe. Enquanto alguns dizem ser uma farsa, a maneira como o menino é puxado parece ser muito real. O que ganharia a família fazendo isto? Além disso, a equipe de notícias perderia toda a credibilidade por terem filmado as imagens. Número 12. Fantasma do hospital. Estas filmagens foram capturadas em um hospital abandonado desde 1983. Este vídeo foi postado no YouTube em 2006. Provavelmente por um explorador urbano filmando à noite. O cinegrafista eventualmente aproxima a imagem de uma janela. Uma figura pode ser vista observando a pessoa. Uma vez que a figura percebe ter sido vista, ela se afasta da janela. Ninguém vive naquele edifício. Aquela estrutura foi abandonada há mais de 20 anos. Número 11. Sombras arrepiantes. Este vídeo foi filmado em 1992 na Inglaterra. As filmagens foram gravadas em um tripé deixado numa propriedade desabitada. A figura sombria parece estar se sentando na cadeira. Depois se levanta e eventualmente sai do ponto de vista da câmera. Uma segunda figura também pode ser vista passando pela sala. O vídeo original termina dizendo que as assombrações nunca mais foram vistas naquela casa. Número 10. Espírito sem cabeça. Pouco se sabe sobre as origens deste vídeo. Sabe-se que foi gravado por quatro jovens explorando uma escola abandonada. O vídeo supostamente foi filmado no Iraque. Mas outros afirmam que foi na Índia. Como os jovens no vídeo estão falando árabe. É mais provável que tenha sido no Iraque. Ao entrarem numa sala. Pode-se ver uma figura sem cabeça se materializando. A parte mais estranha do vídeo é que os rapazes nem parecem ter notado. Enquanto alguns afirmam que é apenas um dos jovens que foi olhar pela janela. Uma imagem estática da figura. Mostra o que parece ser um espírito sem cabeça. Número 9. Espírito em hotel da Malásia. Esta filmagem de segurança começa com uma cadeira se movimentando de forma inesperada. Em seguida uma porta se fecha sozinha. As filmagens cortam para uma sala diferente. Onde uma mulher está sentada. Ela olha para trás depois de uma cadeira se arrastar. Então de repente. Uma cadeira ao lado dela se move. Fazendo com que ela salte para trás em estado de choque. A mulher tenta fugir da sala. Mas várias mesas e cadeiras bloqueiam a saída. Ela fica no canto da sala antes de ser brutalmente jogada para o chão. Enquanto ela está desmaiada. Os objetos continuam se movendo. Número 8. O fantasma da Disneylândia. Este vídeo de 2009. Mostra uma figura misteriosa andando perto da mansão da Disney. As imagens são de uma câmera de vigilância local. O parque estava totalmente vazio. Alguns acreditam ser o espírito do fundador da companhia passeando pelo parque. Mas independentemente de quem seja. Quem não gostaria de passar sua vida após a morte no local mais feliz da terra. Número 7. Menino nas escadas. Este vídeo foi filmado por um grupo de investigadores paranormais. Em um local chamado a casa da boneca. Em 20 de março de 2009. Uma das câmeras capturou a imagem de um menino no começo da escada. Com a aplicação de filtros de realce. O menino pode ser visto claramente. O grupo paranormal assegura que estas imagens não foram manipuladas. Número 6. Fantasma na estação da polícia. Este vídeo de setembro de 2014. Capturou um fantasma numa estação da polícia no México. O oficial de serviço disse que todas as entradas estavam trancadas. E que o alarme teria ativado se alguém entrasse no local. Quando uma estação de notícias perguntou ao detetive se acreditava que era um fantasma, ele respondeu, eu acredito em espíritos, mas não sei o que exatamente era aquilo, já tivemos alguns assassinatos não resolvidos na região. Os seus colegas da estação também disseram que ouvem barulhos estranhos e que às vezes vêm coisas inexplicáveis na entrada do edifício. Número 5. Espírito do Servo. Esta casa localizada na Grã-Bretanha tem uma história muito interessante. Em 1733, o proprietário da casa suspeitava que sua esposa estava tendo um caso com um dos seus lacaios. Ele confrontou o homem e o matou. O criado depois foi enterrado debaixo das escadas. A casa é agora assombrada por esse homem. A figura pode ser vista descendo as escadas lentamente. E em seguida caminhando até o fim do corredor. Número 4. Fantasma no túnel. Estas são filmagens de um túnel da segunda guerra mundial, a 457 metros de profundidade. Os túneis não estão abertos ao público em geral. Um grupo de engenheiros foram enviados aos túneis para testar os níveis de radiação. E filmaram algo arrepiante. Podemos ver o espírito caminhando pelo túnel. E em seguida desaparecendo através da parede. Aqui estão as imagens aumentadas. Número 3. Espírito sorrindo. Esta é a imagem de um hospital psiquiátrico na Escócia. O hospital foi inaugurado em 1906 e encerrado em 2004. A foto foi tirada muito tempo depois do hospital ter sido abandonado. Uma face pode ser vista entre as portas. Quando a imagem é invertida e aumentada, podemos ver o que parece ser a cara de um homem sorrindo. Número 2. Fantasma do palácio. Este palácio real está localizado em Londres, na Inglaterra. Durante 3 dias consecutivos, os seguranças foram chamados para fechar uma porta de corta-fogo. Uma câmera de segurança foi posicionada em frente da porta. No primeiro dia as portas se abriram, mas havia nada a revelar o porquê. No dia seguinte a mesma coisa aconteceu, mas desta vez uma figura pode ser vista fechando as portas. No terceiro dia as portas se abriram novamente, mas nada apareceu. Aquela figura nunca mais foi vista. Não há nenhuma explicação para estes eventos. Número 1. Espírito do soldado. Estas imagens foram gravadas por um grupo de pessoas visitando um campo de batalha. Esta batalha teve lugar durante a guerra civil americana. Uma figura fantasmagórica pode ser vista caminhando pela floresta. Muitos consideram ser um dos vídeos mais críveis já registrados. Algumas pessoas pensam ser o espírito de um soldado morto em batalha. Por favor, se inscreva para mais vídeos. Até a próxima. Tchau. Tchau.